Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Joilma aqui do Joio Cozinha Prática e hoje eu vim mostrar pra vocês uma receita totalmente diferente, né? Tanto que vocês estão vendo que meu cenário aqui hoje está outro, né? A nossa receitinha do dia vai ser feita no banheiro, tá gente? Por quê? Gente, não tem nada a ver com a nossa receita culinária, mas é uma receita também de desodorante, tá? Desodorante natural. Aqui em casa eu tenho uma criança, né? Vocês que me acompanham sabem, Júlia, e ela já tá entrando naquela fasezinha de 9 anos, né? Que aí já começa a ter cheirinho e tal, e a gente já tem que começar a se preocupar em questão de desodorante e tudo mais. Para não usar um desodorante que tenha alumínio, né? Porque é um metal pesado. A gente sabe, hoje em dia tem vários estudos que dizem que esses desodorantes que a gente utiliza, principalmente os secos, tem alumínio que pode causar câncer, pode causar caroço. Então eu aprendi na internet, aqui em alguns sites, se eu não me engano, foi no Instagram da Bela Gil que eu aprendi, tá? Mas tem vários outros sites, essa receitinha que é só uma mistura muito fácil de fazer, muito fácil de encontrar, de um desodorante natural, tá certo? Então eu vou colocar esse videozinho aqui no final de semana, né? Que sempre eu uso meus vídeos que eu coloco de resenha de produtos e tal, e eu espero que vocês tenham gostado da dica. Se vocês gostarem desse tipo de receita, deixa escrito aqui embaixo, que aí eu faço outras. Tem várias coisinhas que a gente utiliza aqui no dia a dia e que é super natural e que dá super certo, tá? Então desodorante natural, barato, que não faz mal à saúde, não mancha a roupa, tá certo? E que realmente não fica aquele cheirinho desagradável debaixo do braço, tá bom? Então ele é super bacana, façam aí, testem e depois me digam o que acharam, tá bom? Então pra não demorar muito, agora sim, vamos aos ingredientes. Então pessoal, pra essa receita nós vamos utilizar... Vai precisar de um vidrinho, certo? Desses que tem spray, ó. Eu comprei isso aqui nessas casas que vendem produtos pra perfumaria, certo? Foi R$5,50 o vidrinho, vidro mesmo. Não precisa ser de vidro mesmo não, se você tiver outro aí, pode dar certo, tá? E vamos precisar de leite de magnésio, a gente compra na farmácia. Esse aqui eu comprei, foi R$3,50. E vamos precisar de óleo, eu aqui escolhi lavanda, a essência mesmo, que também eu comprei no mesmo lugar onde eu comprei esse vidrinho, tá? Então aqui a gente vai utilizar aproximadamente de 5 a 7 gotas, é a quantidade que eu uso. Eu coloquei aqui dentro e depois é só misturar com o leite de magnésio, tá? Então pessoal, depois que eu coloquei aqui dentro o leite de magnésio e o óleo de lavanda, eu cortei aqui o cabinho. Aqui eu vou fechar. E depois, gente, é só sacudir bastante pra misturar a essência com o leite de magnésio e usar naturalmente. Vamos desodorar. Certo? Então o que que acontece? Como eu já disse a vocês, esse desodorante, ele não vai fazer mal, né? Porque não tem nenhuma substância que contém alumínio, que a gente sabe hoje em dia, que tem muitos estudos que explicam que esses desodorantes têm propensão a causar câncer, né? Caroços, etc e tal. E também não dá alergia a ninguém, tá gente? Então muito legal. Não fica mau cheiro, de jeito nenhum. E muito simples e muito barato de fazer, né? A primeira vez que você for comprar, essa cervejinha aqui, por exemplo, eu comprei 30ml por R$7,50. Então você pode achar caro. Mas pela quantidade que a gente utiliza, por exemplo, aqui eu utilizei bem pouquinho, umas 7 gotinhas. Então isso aqui dá pra render demais, né? E o vidro também você só vai comprar uma vez. Depois quando você for comprar o leite de magnésio, você vai comprar apenas o produto puro, que é mais ou menos R$3,50, R$3,90. E você vai ter um desodorante de 100ml aqui, né? Que vai render bastante, tá? Então aí pra você que é adulto, ou pra quem tá nessa fase de criança, de ter criança entrando na puberdade. Então vale super a pena, tá gente? Pensar na saúde com economia. E eu espero que vocês tenham gostado da dica, né? Foge aí um pouquinho das nossas receitas culinárias, né? Mas é porque eu acho tão bacana que eu achei legal trazer pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabem, cliquem no gostei, se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos, tá bom? Então é isso. Tchau, tchau e até a próxima.